Olá, como foi solicitado aqui no YouTube e também no meu site, hoje eu vou mostrar para vocês um pouco do que é simulação de Monte Carlo aplicada aos cronogramas de projeto. Esta apresentação considera que você já conhece gerenciamento de projeto e está acostumado com a terminologia, pois não vamos explicar a terminologia, as ferramentas e técnicas de gerenciamento de projeto que vamos utilizar durante esta apresentação. Se você não conhece os conceitos, se você não sabe como trabalha a simulação de Monte Carlo, sugiro que você assista os nossos vídeos anteriores, pois neste vídeo parto do princípio que você sabe como é o processo de execução de uma simulação de Monte Carlo. Atualmente no mercado, nós temos três opções mais conhecidas de software que trabalham com simulação de Monte Carlo em projetos. Existe um plugin do Cristobal para o MS Project, que pode ser utilizado para pequenos projetos. Ele não possui muitos recursos. Se você participou do nosso curso de simulação de Monte Carlo com Cristobal, a utilização deste plugin permite alocar as incertezas das atividades e após a simulação se obtém as mesmas curvas da simulação com planilhas que foi mostrada lá no nosso curso. Medidas do nível de confiança, com relação às datas de término do projeto e seus respectivos gráficos de sensibilidade, 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 projeção, etc. Outra opção de software muito conhecida é o At-Risk for MS Project. At-Risk é a roupa R-I-S-K for MS Project da empresa Palisade, que tem um bom conjunto de recursos de simulação. Há duas limitações. Somente funciona até a versão 2013 do MS Project e não tem versão compatível com o ambiente 64 bits. A outra opção é o software Primavera Risk Análise da hora. Não se preocupe, que apesar do nome Primavera, ele não funciona somente com Primavera. Ele é o mais completo software do mercado, pois faz a simulação de cronograma para cronogramas do Primavera, do MS Project, do Dell Tech e de outros softwares que geram cronogramas nos formatos UM ou C-Fact. Outra vantagem característica interessante é que ele faz de forma integrada a simulação dos prazos e dos custos do projeto. Adicionalmente, como o próprio nome diz, ele faz análise de risco do cronograma de forma qualitativa e quantitativa, trabalhando com o conceito de registro de risco, acompanhando os riscos do projeto durante toda a sua execução. Outra característica interessante é a possibilidade de se trabalhar com cronogramas condicionais, utilizando-se a probabilidade para a execução seguir determinados caminhos do cronograma em função de decisões que você pode tomar. Depois desse papo inicial, vamos agora conhecer a simulação de Monte Carlo em cronograma. Mas também é importante, antes lembrarmos a história da evolução do desenvolvimento de cronogramas em projeto, o que é muito interessante e importante para a sua utilização. Para começar nossa apresentação, vamos falar um pouquinho de história. A primeira ferramenta utilizada de forma gráfica para controlar o cronograma foi desenvolvida em 1896 por um polonês chamado Karol Adamaiek, espero que eu tenha dito o nome correto, que chamou essa ferramenta de harmonograma. Adamaiek não publicou esse gráfico, esse estudo, essa ferramenta até 1931 e a publicou somente em polonês, o que limitou sua adoção e reconhecimento da sua autoria. O gráfico que hoje nós conhecemos como Gantt foi projetado por Henri Gantt e popularizado entre os anos de 1910 e 1915. Diferente do que se chama nos softwares atuais de Gantt, a versão original era somente constituída de barras de atividade em uma escala de tempo, como mostra a figura ao lado. Não havia, como nos gráficos apresentados nos softwares de hoje, a interdependência gráfica das atividades. Durante a Segunda Guerra Mundial, devido à necessidade de controle de grandes projetos militares, a Dupont desenvolveu o que é reconhecido como precursor da técnica do caminho crítico. Isso foi um dos fatores que contribuiu para o sucesso do projeto Manhattan, esse precursor do caminho crítico. O CPM, como é conhecido hoje, foi desenvolvido no final dos anos 50, 1950, pela Dupont e a Hamilton Hand. Como mostra a figura, o CPM consiste em calcular a duração do projeto, seguindo os vários caminhos possíveis para determinar o caminho crítico, que é o caminho mais longo para se chegar ao final do projeto. As técnicas para o desenvolvimento do diagrama de rede e para se encontrar o caminho crítico não vão fazer parte desta apresentação. Nós vamos utilizar esses conceitos que nós esperamos que sejam do seu conhecimento. O que pouca gente sabe é que a maioria das técnicas de desenvolvimento e controle de projetos foi desenvolvida dentro do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Praticamente todas as ferramentas que a gente usa hoje no gerenciamento de projetos foram desenvolvidas em projetos militares. Durante a construção, em 1957, do primeiro submarino nuclear no projeto Polares da Marinha dos Estados Unidos, surgiu a necessidade de uma ferramenta melhor que o CPM para controlar um cronograma. Lembre-se, naquela época a capacidade computacional era muito pequena e não se conseguia controlar um cronograma com milhares de atividades, com centenas de fornecedores e prestadores de serviços. Praticamente o único recurso computacional que existia era o famoso NAC, utilizado no projeto Manhattan. A grande limitação do CPM era trabalhar com datas, e é hoje ainda, trabalhar com datas determinísticas. Não era possível avaliar em um projeto que levaria anos a probabilidade de se alcançar os prazos estabelecidos para ser concluído. Estudando esse problema, a Busallen, em conjunto com a Lockheed e com a Marinha Americana, desenvolveu a técnica PERT, que utilizava, na época, a única ferramenta possível para medir a probabilidade de ocorrência de um evento, a famosa curva normal. Não vamos nos aprofundar ou ensinar esta utilização de medir probabilidade de ocorrência de um evento utilizando a curva normal. No nosso curso Simulação de Monte Carlo com Cristobal, aprofundamos muito este conhecimento com vários exercícios e cases. Em resumo, a técnica do PERT consiste em levar o caminho crítico do projeto para dentro de uma curva normal, onde poderíamos medir a probabilidade das várias durações daquele caminho crítico. Com o PERT, iniciou-se a era do pensamento probabilístico no gerenciamento de cronograma. Olhando aqui a curva normal, quando você leva para dentro de uma curva normal as datas de término, você consegue medir que, em relação à média, menos 1, mais 1, desvio padrão, você tem 68% de probabilidade de ocorrência daquelas durações. Entre menos 2, desvio padrão e mais 2, desvio padrão, você tem 95% de probabilidade de ocorrência daquela duração. Então, se utilizava a curva normal para medir essa duração num projeto, fazer a probabilidade da ocorrência daquelas durações do caminho crítico que poderiam acontecer. O PERT também apresentava uma limitação. A limitação que o PERT apresenta está em que você somente mede a probabilidade para o caminho crítico previamente calculado, identificado. Como durante a execução do projeto, como normalmente acontece, atrasos, antecipações de atividades, tudo isso modifica o caminho crítico, e aquela probabilidade calculada não está mais correta. Diante deste quadro, Vans Light propôs, em 1963, a aplicação da simulação de Monte Carlo no gerenciamento de projetos. No início, pela reduzida capacidade computacional disponível no mercado, estas aplicações ficaram restritas ao ambiente acadêmico. Porém, com a popularização atual da informática no ambiente de negócios, logo esta utilização avançou para o mercado. Como nós já vimos no vídeo anterior sobre simulação de Monte Carlo, vários tipos de aplicação em vários tipos de mercados. A grande diferença entre o PERT e a simulação de Monte Carlo é que a simulação calcula todos os possíveis caminhos críticos do projeto. Em seguida, elabora um histograma destas durações, onde um dos resultados é mostrar a probabilidade de todas as possíveis durações do projeto, e não apenas de um caminho crítico determinado, como no caso do PERT. O PERT calcula a probabilidade das várias durações de um caminho crítico específico, enquanto a simulação calcula a probabilidade de todas as possíveis durações do projeto, ou seja, de todos os possíveis caminhos críticos do projeto. Por que isso funciona e é verdadeiro? Se você quer conhecer, nós detalhamos e mostramos isso no nosso curso Simulação de Monte Carlo com o Cristobal. A evolução nunca parou nem irá parar. Hoje existem várias outras técnicas e ferramentas que podem ser utilizadas no controle de um projeto. Cada uma com suas limitações e cada uma com seu ambiente de aplicação. Nenhuma delas servirá para todos os tipos de projeto. Caberá ao gerente de projeto definir qual deverá ser utilizada no seu projeto do momento. Nós temos, por exemplo, corrente crítica, o GERT, o VERT, sistemas dinâmicos, simulação de eventos discretos, simulação híbrida. Essas são algumas das técnicas que existem ainda no gerenciamento de projeto e que continuam a evoluir. Antes de mostrarmos um caso de simulação de cronograma para ilustrar esta apresentação, vamos lembrar os passos para o desenvolvimento do cronograma de um projeto, pois isso é muito importante quando você for trabalhar com simulação. e quais são esses passos? Primeiro, você define as atividades que vão fazer parte daquele seu projeto. Em seguida, você sequencia as atividades. No sequenciamento das atividades, são utilizadas técnicas de diagramação de rede, que mostram a dependência e a interrelação das atividades. Como eu já falei, todas essas técnicas, para nós, é de conhecimento de você, pois são técnicas de gerenciamento de projeto que não têm nada a ver com simulação de cronograma. Nós vamos utilizar essas técnicas. Após sequenciar as atividades, você estima os recursos das atividades. Daí você estima as durações das atividades e daí você desenvolve o cronograma. A base para a elaboração do diagrama de rede de atividades do projeto é a utilização da EAP e do dicionário da EAP-EWBS. Estas são ferramentas conhecidas de quem gerencia projetos. Para ilustrar a simulação de cronograma, vamos utilizar uma EAP simplificada da construção de uma casa de campo, detalhando apenas um pouco mais o item 1.4, construção civil. Para esta demonstração, iremos utilizar o software Primavera Risk Análise da Oracle. Este é um gráfico de Gantt no Primavera Risk Análise daquele projeto, o nosso projeto de casa de campo. Ele mostra aquilo que nós comentamos. Os Gantts nos softwares atuais, eles mostram as interdependências. E aqui o que está em vermelho é o caminho crítico determinístico em função das datas e durações que foram colocadas. O que nós fizemos? Nós geramos incertezas para essas atividades que estão aqui. Essas atividades, elas contêm incertezas. Por exemplo, deixa eu pegar aqui para você dar uma olhada. Pegar aquela atividade de terraplanagem. Aquela atividade de terraplanagem eu poderia definir qualquer tipo de curva que eu quisesse para ela. Uniforme, beta, triangular, etc. Eu defini uma triangular. Colocamos uma triangular em que o mínimo é 4 e o máximo é 5. Então, ela só cresce, ela não diminui. Isso foi colocado as incertezas para todas essas atividades do item 1.4. Com isso, nós temos incerteza nessas atividades e vamos fazer a simulação para gerar os vários caminhos críticos. Vou começar a simulação. Para que você enxergue como funciona, eu vou fazer aqui ou no canto aqui. Vou gerar mil caminhos críticos. para você ver bonitinho o que vai acontecer. Primeiro, eu vou fazer passo a passo. Conforme eu vou dando um toque aqui, vocês vão ver o que vai acontecendo com os caminhos críticos, com as durações que estão aqui para cada toque que eu dou. Ele vai recalculando as durações em função das incertezas e os caminhos críticos. Vou dar um gol aqui. Você vê isso de forma rápida. Ele está calculando todos os possíveis caminhos críticos que podem acontecer em função das incertezas que foram alocadas e guardando essa informação. Ao término de todos esses caminhos críticos, ele vai fazer o histograma de todas as possíveis durações e isso indo para uma curva, nós podemos medir as probabilidades. Ele não precisa usar curva normal. Ele usa qualquer curva de distribuição em função da capacidade computacional que nós temos hoje disponível. Vou mandar ele completar. e vai ser muito mais rápido do que a gente ficar assistindo. Lógico. Está completando todas as simulações, está fazendo os cálculos necessários em relação aos caminhos críticos para aumentar o histograma, montar as curvas que nós precisamos. A primeira curva que ele mostra é um histograma da duração do projeto. O nosso determinístico que tinha colocado lá, ele tem 39% de probabilidade de ocorrer. Eu, nessa simulação, pedi para ele mostrar o P50, o P80. Qual a probabilidade, qual a duração com 50% de probabilidade de, no máximo, ele ter aquela duração? Está aqui. 589, que é essa setinha aqui. Daí eu pedi o 80, que está aqui em cima. Então, ele está dizendo que eu tenho 80% de probabilidade de que, no máximo, meu projeto vai ter uma duração de 604. Eu não sei se isso daqui é semanas ou dias, mas pouco importa. 604. O que significa que eu tenho 20% de probabilidade dele ultrapassar 604. Eu posso ver aqui por data final. Ele tem, olha, 80% de probabilidade de terminar em 26 de abril de 2017, que era a data que estava nesse cronograma. Essa é a primeira informação que esse tipo de simulação de cronograma mostra para você. Você tem probabilidade de todos os possíveis caminhos críticos. Então, você tem todas as possíveis durações do projeto em função das incertezas que foram alocadas. mas não é só isso que é importante. Vamos ver algumas informações mais importantes ainda. Vou pegar aqui meu diagrama de tornado. O meu diagrama de tornado, a primeira coisa que eu quero mostrar para você é o chamado índice de criticidade. O que significa um índice de criticidade? Ele mede quantas vezes uma atividade pertenceu a qualquer um dos caminhos críticos. você olhando aqui, você tem três atividades que pertencem a todos os caminhos críticos. Ela caiu em todos os caminhos críticos dessas três atividades. Essas duas atividades pertencem a 99% dos caminhos críticos. Essas quatro atividades em 79% dos caminhos críticos. E essas outras em 47% de todos os possíveis caminhos críticos. noto o seguinte, não faz mais sentido quando eu trabalho em simulação em gerenciar caminho crítico. Eu gerencio atividades com maior índice de criticidade. Se eu me ater a essas atividades, vamos pegar só essa daqui de cima, eu garanto chance de sucesso, eu aumento a chance de sucesso do projeto atingir aquela duração. Não preciso ficar olhando o caminho crítico, eu vou para as atividades com maior índice de criticidade. Porém, esse software não mostra só isso para nós. E mostra mais duas outras informações, além de outras que nós não vamos mostrar aqui, mas importante para o gerenciamento. Tem um outro aqui que é sensibilidade da duração. O que é a sensibilidade da duração? Ele está vendo uma correlação de cada uma das atividades, qual é o impacto, é correlação, qual o impacto que essa atividade tem na duração total do projeto. Essa atividade de 91, ela representa 47% da duração do projeto. Essa atividade de 101, ela representa 44% da duração do projeto, quer dizer, ela influencia na duração do projeto. Essas outras aqui influenciam negativamente, que significa se você mexer com essas atividades, elas podem diminuir a duração do projeto. Nós temos aqui um índice de criticidade e nós temos aqui uma sensibilidade da duração. Nada como a gente ter aqui uma criticalidade da duração do projeto. Como ela é calculada? É pela multiplicação do índice de criticidade pela sensibilidade da duração. Você tem que é uma ponderação que te dá realmente quais atividades merecem atenção, em função, como você está ponderando, de ela pertencer a muitos caminhos críticos e ela realmente tem um grande impacto na duração do projeto. Você tem aqui quais são realmente as atividades que merecem ser gerenciadas de perto. Aquelas que merecem prioridade no seu gerenciamento. Em vez de você ficar olhando todas as atividades do projeto ou ficar querendo só correr atrás de atividades que estão no caminho crítico. É outra forma de trabalhar. É assim que a gente trabalha. Tem muito mais outras informações que essa é uma apresentação só para abrir a cabeça de vocês como é importante você pensar em forma probabilística quando você está gerenciando um projeto quando você está gerenciando um cronograma. Como nós mostramos no nosso curso e nos vídeos anteriores você usa planilhas para medir o nível de confiança em relação às estimativas em relação à viabilidade de um projeto em relação a uma proposta que você está colocando e depois durante a execução você utiliza a simulação de Monte Carlo em relação ao cronograma. Se você colocar de forma integrada o custo aqui você também pode medir a sensibilidade do custo do projeto. Então durante a execução na hora que você alocou ele também vai te dar durante a simulação o que pode acontecer com o custo do projeto. É isso que nós queríamos mostrar para vocês espero que eu tenha mexido com a cabeça de vocês agora em relação à simulação de cronogramas em projetos. Vamos agora terminar nossa apresentação. Com a apresentação desse gerenciamento de cronograma utilizando Primavera Disco Análise encerramos esta pequena amostra de como utilizar a simulação de Monte Carlo no gerenciamento de cronogramas nos projetos. Espero que tenha sido muito proveitoso para você e espero vê-lo em nossas novas apresentações. Volto a afirmar se você quer conhecer profundamente ou aprender a utilizar simulação de Monte Carlo análise decisão veja o nosso curso de simulação de Monte Carlo com Cristobol. A chamada para esse curso você encontra em algum dos nossos vídeos anteriores. Muito obrigado até a próxima. Até a próxima.